Olá, poderolas queridas! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha cozinha. Hoje eu vou fazer um frango que é uma lembrança familiar muito grande. É uma tia minha que morava em Palmelo, depois ela morou um tempo em Goiânia, agora ela está morando em Brasília, mas ela tem uma mão para cozinhar maravilhosa. E desde a primeira vez que eu comi esse frango, e eu era pequena, hein? Devia ter lá, vou bafar o caso, mas uns 10, 11 anos. Eu simplesmente me apaixonei e acho que foi uma das primeiras receitas que eu quis aprender a fazer. E olha que eu era pequenininha. Então eu resolvi compartilhar com vocês esse frango delicioso, fácil de fazer. Eu não sei nem que nome ele tem, mas é um frango com açafrão e farinha de mandioca, que fica incrível. O Engucho vai experimentar hoje, vamos ver o que ele acha. Então se você ficou interessado em saber como é que se faz essa receita, Goiânia, porreta, continua assistindo esse vídeo. Primeira coisa, eu coloquei aqui azeite, na época eu usou óleo, mas como vocês sabem, azeite. Então eu vou colocar cebola e vamos refogar a nossa cebola. Eu cortei ela em rodela, mas você pode cortar em quadradinho, pode cortar em pétala, aí é o gosto do freguês. E a gente vai deixar ela ficar dourada. Agora, na hora que ela estiver começando a refogar, nós vamos acrescentar o alho e depois o açafrão. Aqui eu tenho mais ou menos 800 gramas de peixe de frango. Mas você pode fazer com qualquer parte do frango, com sobrecoxa fica delicioso. Com coxinha, com aquela coxinha na asa, com várias partes do frango. Não necessariamente precisa ser só com peixe de frango. Porque a galera aqui em casa adora peixe de frango. Eu, particularmente, prefiro a sobrecoxa, porque eu acho o peito muito seco. Então eu amo sobrecoxa. Então por mim eu faria só com sobrecoxa. Mas como a galera aqui é enjoada, né? Então vamos fazer com peixe de frango. Fica delicioso também. Então a gente vai refogar essa cebola deliciosa. Colocando o alho. Gente, esse espremedor de alho aqui não é que tá velho, não. Ele tava brilhando, sabe o que eu fiz? Botei ele na máquina de lavar a louça. Olha a cor que ele ficou. Mas ele é o melhor espremedor de alho da vida. Então não tem coragem de jogar fora. Mas tá que ficou bonitinho, né? Ficou mais escurinho. Agora nós vamos dar uma fritadinha nesse alho. Já tá começando a formar uma crosta aqui, ó. Agora nós vamos colocar mais ou menos uma colher de sopa rasa de açafrão da terra ou cúrcuma. Não coloquei muito porque senão fica amargo, tá? Nós vamos fritar isso aqui, ó. Ó que cheirinho bom. Assim, jogo rápido, dois minutos. Agora acrescentei o franguinho. Vamos dar uma refogadinha nele. Esse frango tava temperado com pimenta do reino e sal. E só. Agora a gente vai acrescentar, como toda receita goiana, né? Pimenta o quê? Bode. Essa pimenta é sensacional. Ela não é muito ardida. Ela é mais de cheiro. Em alguns vídeos eu já usei ela. Vou colocar três. E me perguntaram, Regina, onde encontra? Gente, aqui em São José do Rio Preto, encontra no mercado municipal. Mas eu acho que se na sua cidade não tiver um mercadão, não tiver uma banca de pimenta, Pela internet você consegue comprar. E não é uma pimenta tão rara. Ela é bem conhecida. E principalmente na área de Goiânia. Goiânia, o pessoal ama a bode. Goiânia, Minas. Eu adoro. Eu acho que ela tem um sabor incrível, essa pimenta. Vou dar uma quebradinha nela. Gente, cuidado quando vocês mexerem com o açafrão, porque o açafrão mancha. Mancha tudo de amarelo. Então, normalmente eu ponho uma panela que não gruda muita coisa. Essa aqui quase não gruda. Então, a gente deu aquela refogada. Deixei fritar bem. E agora eu vou acrescentar água para deixar cozinhar o frango. Então, eu peguei a água filtrada. Vou colocar água até cobrir meu frango. Então, ele vai cozinhar. Não é para deixar secar toda a água. Mas já já eu volto para mostrar para vocês o ponto. Bom, galera. Agora que eu vi que o frango está bem cozido, só de tocar ele já, desmancha, ele está bem cozido. E está com essa quantidade de água, que é importante estar com uma quantidade ótima de água. Eu repus a água, coloquei mais uns 3 ou 4 dedos de água para ficar bem cozidinho. É nessa hora que a gente vai acrescentar a farinha de milho flocada. Então, vou começar a colocar e mexer. Vamos colocando aos poucos. Já está bom. Ele vai ficar nessa consistência aqui, ó. Então, ó galera, ele vai ficar numa consistência de pirão para comer com arroz branco, com uma saladinha. É incrível. Ele fica na consistência de pirão e o frango está cozido, que ele está desmanchando, ó. Está vendo? É essa a consistência do nosso prato. Vem cimentar, migulhos. Está quente. Odeia prato quente. Eu gosto de comida quente, cara. Mas vou cimentar que está cheiroso, bonito e bem cozidinho, né? Bem cozido. Mas quente, hein? Quente, ó. Não sei se a flambeira dá para ver, mas ó, saindo fumaça. Eu adoro comida quente, ele não gosta. Olha, olha aqui, cara. Está esfumando. Tchim, tchim. Está diferente. Gostoso. Eu acho que está faltando sal. Não está gostoso, hein? Eu acho que por mim, colocaria um pouquinho mais de sal. Eu que eu tinha colocado sal... Eu sou boizão e adoro sal, mas está gostoso. Está no ponto. Está no ponto. Essa... Olha aqui a borrinha que faz. De pirão. Cara, é sensacional, gente. Faça. Que vim. Esse gostinho gostoso aqui, ó, safrão. Safrão. Muito gostoso. O safrão, ele dá um sabor... Porque o pessoal, às vezes fala de colorau e tal. Colorau, ele dá mais cor. Agora o safrão, a cúrcuma, ele... Aperimentadinho. De levezinho. De levezinho. De levezinho. E o açafrão, ele dá um sabor delicioso. Hum, hum. A gente é bom demais, viu? Bora mesmo. Bom, hein? Bom. Rapidinho, deu o que? Meia hora? 40 minutos. 40 minutos. Rapidinho. Então é isso aí. Deixa o like do seu joinha, se inscreve aqui embaixo no canal. Todas as informações minhas do André era um bloco de informações. Ative o sinetinha pra ficar por dentro de todas as novidades do canal. Gostou? Compartilha. Isso aí. Pra ajudar o canal a crescer mais ainda e a gente vir trazer várias novidades. Se tiver sugestão de gravação, manda pra gente. Deixa aqui no botão de informações. Bota em prática isso. É isso aí. Super beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.